O Dia Mundial do Diabetes é neste mês e hoje em Arasatuba, especialistas mediram a taxa de glicemia de mais de 300 pessoas agora de manhã no hipermercado da cidade. Pessoas de várias idades aproveitaram a oportunidade para saber como está a saúde. Além dos exames, a ação também teve o objetivo de orientar a população sobre os riscos do diabetes e da importância do diagnóstico precoce e também do tratamento. O evento teve apoio do SBT Interior.